Pra quem não sabe, eu moro em Belém, no Pará, né, manos? Mas, como todos os servidores do CODIS aqui do Brasil são em São Paulo, todo mundo que mora aqui pra essa região do Norte e do Nordeste acaba ficando com um ping muito alto por conta da distância e das rotas de conexão, né? Eu, por exemplo, sempre jogo com 90 pra cima nas salas BRs e por conta disso também, eu também caio muito mais em sala gringa do que a maioria da galera. Então eu sempre tô jogando com esse ping altíssimo aí, que muitos nem conseguiriam jogar, né? Mas, recentemente, eu fui pra São Paulo aí, caras, e eu joguei com o menor ping da minha vida, caras. E eu tinha que gravar um vídeo pra vocês, né? Porque, tipo, quem é daqui sabe como é jogar com esse ping altão? E eu sempre tive aquela curiosidade, caraca, como é que é jogar com um de ping, três de ping, sabe? Eu vi a galera de São Paulo e sempre me perguntei isso. Mas hoje eu tive a oportunidade de testar. E, além de pegar umas gameplays insanas com um, dois, três de ping, eu ainda falo um pouco sobre as diferenças, né? Porque é uma curiosidade de muita gente também. Então já deixa o likezão aí nesse vídeo. E se for novo e chegou agora, se inscreve aí, porque aqui rola vídeos e lives diariamente de gameplays, dicas, reacts, tudo do COD multiplayer em um lugar só. Então se inscreve aí pra não perder nada e bora lá pras gameplays. Esse aqui tá meio clickbait, né? A gente não tá com um de ping, mas tá com três. É o menor que eu já joguei na minha vida, porque lá no evento presencial eu tava com um minho, mas eu não joguei, né? Então esse aqui é oficialmente o menor ping que eu já joguei na minha vida. Menor do que isso, só que quando eu fui lá na casa do chá, pô. Agora com o COD no Gamepad eu tô voltando a acompanhar o canal? Só boa, né, mano? Vai sair muita dica aí quando eu voltar pra casa. Pra galera que é iniciante aí no COD, né? Porque tem muita gente que é iniciante e aí, tipo, meio que já pega o barco andando. Tem várias coisas que pra gente que já joga há muito tempo esse jogo é normal, né? Mas pra vocês que estão começando aí não, então. Eu vou refazer uns vídeos aí de dicas e... E eu vou trazer uns vídeos também que eu tô vendo a galera pedindo muito, sabe? Inclusive quem for do Xbox aí que tá começando agora, Comenta aí qual tá sendo a coisa que, tipo, sei lá, Tu tá sentindo mais dificuldade, que tu gostaria de ver um vídeo de dica e tudo mais que... Ai, peraí, o que eu posso fazer? Era aí que o pai tem que concentrar aqui, mano. Preciso pegar o... O outro Advanced antes que acabe, pô. Peguei, peguei, peguei. Primeira de vez jogando com o 3 de ping, será, mano? Será, mano? Peraí que eu tô meio encurralado, a zona tá aqui do meu lado, né? Olha, esse mapa aqui só vai jogar que nem no Vanguard, mano. Prende os caras aqui. Ah, vai tomar no cult, velho. Sai fora, mano. Prende os caras aqui. Toma! Peito Wii, rapaziada. O ping é peito Wii. Nunca critiquei isso aqui na minha vida. Por isso que o Chapa pega muito mais nuke, pô. É, agora tudo faz sentido, mano. Tá vendo, Chapa? Eu descobri o seu segredo, mano. Eu vou me mudar pra São Paulo. Primeira partida, mano. As outras duas eu joguei com cento e... Eu joguei com cinquenta, né? Era só o volume. Um gato aí. Tem um gato também aqui. Pô, esse gato, ele é inteligente demais, mano. Nossa. Mano, eu não vou parar, não. Trinta e sete, mano. Tem que ficar melhor ainda essa gameplay, porque essa aqui vai ser vídeo, mano. E aí, BXD cruel. Mano, que isso. O Kodis aí no Game Pass também melhorou muito o lobby desse jogo. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou pro Double, peraí. Eu vou pro Double. Não, eu vou... Não, eu vou soltar só no final agora, no que acaba com a partida. Eu não vou soltar agora, não. O vídeo tem que ter dez minutos, rapazão. A nona monetiza legal, mano. É, nasceu mal mesmo. Infelizmente. Mano, tem que voltar a jogar no PC também. Que isso, mano. Se o Shadow Ban vir forte aqui, vocês já estão ligados, mano. É o Kronos que tá bem ali, mano. Ah, agora eu vou só morrer, mano. Gastei, usei mal só esse Bunt avançado aí. Os dois primeiros foram usados perfeitos. Parece que o gráfico desse jogo tá mais cartunesco aqui no PC, mano. A parede parece que tá desenhada. Nossa. É aí que dá pra ir pro Double, hein. Mano, pior que ainda tem muito jogo, mas... Não... Eu não sei se os caras vão segurar... Merda. Não sei se os caras vão segurar muito tempo essa zona de conflito, velho. Mano, essa arma é aí de Chico. Meu Deus, mano. Essa arma ainda é mais forte do que... Do que lá em casa, mano. Meu Deus, irmão. Aqui eu teria morrido. Ah, não... Mano, mas sem mais... Nuke, mano. Na primeira partida jogando com 3 de ping. Pelo amor de Deus, mano. Nunca me critiquei, mano. Eu não sabia o que era um ping de 3. Desculpa aí. É que a minha câmera é aqui lá em casa. Foi mal. Mas desculpa aí, rapaziada. Se algum dia eu falei que o ping não faz diferença nenhuma... Infelizmente... Faz diferença. Mas o pain é monstro. Porque eu jogo lá em casa... Com 90... E eu faço isso daqui também, mas... O bagulho é bom, mano. O bagulho é bom, mano. Às vezes eu fico até... Com vontade de vir morar pra cá agora. Eu tô... Em São Paulo, na casa do meu amigo. Eu vim pra cá pra fazer o evento, pô. Tá salvo aí, quem quiser ver. Teve campeonato brasileiro do COD aqui. E eu sou narrador também, pra quem não sabe, né. Narrador, comentarista. Eu já trabalhei com isso. E tipo, agora tá voltando até os campeonatos de COD aqui no Brasil. E aí os caras chamam, né. Porque tipo, antigamente eu fazia isso. O canal não era grande. Hoje em dia, além de narrar e fazer, o meu canal pega uma visibilidade bacana. Pegou 10 mil views lá o campeonato. Por isso que eu fico impressionado que teve muita gente que não sabe. E olha que eu divulguei aqui só, mano. Relaxa, no Black Ops 6 vai ter mais ainda. E vocês compõem. Aí eu tô em São Paulo aqui. E aí, tipo, como eu tô na casa do meu amigo, que jogou o campeonato, né. Pro Play, ele tem setup aqui tudo. Então, pra fazer live. Eu tava curioso mesmo pra jogar com um ping baixo. E vocês também, que essa live tá pegando muito mais gente que o normal aí, pô. Esse mapa é muito bom, velho. Que mapa bom. Aí, finalmente, jogo. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, ele ainda morreu, velho. Esse mapa é muito bom, mano. Pera aí que eu... Tá caçando, né, o seu Gurt. Tá caçando muito, mano. Lá vem ele, quer ver? Ele é o cara de Ghost aqui, ó. E tá com a skin do Ghost e o Perk Ghost. É Rival, meu amigo. Sai fora, mano. Sai afora, mano. Aqui é Rival 9. Com 3 de ping. E ela já te matava com 90, agora que ela te evapora, meu. Pera aí. Bate esse Vettel lá. Manda o Vant. Eu tô 2 skills de pegar o outro Vant avançado. Só vou esperar esse Vettel passar, que ele tem a mania de me matar. Vai lá, Vettel. Obrigado. Aqui nessa parte do mapa é meio perigo, porque quando eu... Quando eu pego o Vant avançado aqui, não dá pra saber se o cara tá em cima ou tá embaixo. E reposicionar aqui. Não. Nossa, eu pensei que ia morrer, velho. Calma aí que tem mais, velho. Eu destruí o... Calma aí que tem mais, pô. Ai, 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 ai. Esse cara aí é perigoso, hein. Como assim, adverso de UAV returning to base, mano? Friendly, UAV online. Toma. Pior que é meu primeiro desse mapa novo aqui, mano. Esse mapa novo é muito bom, mano. Ai, ai, ai. 3 de ping, mano. Claro que eu estou usando clickbait aqui, mas, porra, 3 de ping é o menor que eu vi na minha vida. Pelo amor de Deus. Lá no evento que eu estava, estava menos, pô. Estava 1 de ping, pô. E eu gravei lá. Tem lá no stories. Quer ver? Segue lá o stress de underline. Pra vocês verem que eu não estou mentindo, pô. Era literalmente 1 de ping, pô. Eu acho que eu nem moro no Brasil mais, depois de ter visto o ping que os caras tem aqui, mano. Para realmente não faz parte do Brasil, pô. Tanto no clima, no ping. Mas a real é tipo assim. Pra open lobby, porra, mano, é difícil isso daqui eu faço em casa, tá ligado? Porra, quantos nooks eu já tenho aí? Eu acho que eu estou com quase uns 400 já, né? Pô, mas pegar a nuke pra mim não é novidade, eu jogo desse mesmo jeito em casa, pô. Eu tipo, com relação à gameplay no open lobby, eu tipo, não é aquela parada toda que a galera acha. Ele vai jogar com 3 de ping, ele vai só destruir, né? É a mesma coisa, pô. Caiu a partida difícil, eu mantive ele matando bem. Mas não peguei nada de diferente. Na partida fácil, eu peguei nuke duas vezes. Mas... É, claro, tu sente que mata mais rápido, né? Isso daí não tem como não olhar, né? Porém, tem o outro lado. Tu sente que tu morre muito mais rápido, pô. Um dia... Ah, acho que quem mora aqui em São Paulo, quando cai no lobby americano vai sentir isso. Parece que tu toma muito mais tiro, pô. Mas assim, a rival já deleta aqui, parece que ela deleta mais rápido. Então, tipo... No final das contas, com essa parada aqui, seria o lag compensation, né? Por isso que parece que eu tomo mais tiro. Eu realmente tô tomando mais tiro. É o famoso lag compensation que tem pra quem joga com peg e ping alto. Acaba que o que vai fazer diferença é a noção do jogo. Então, tipo, no final das contas, eu vou jogar do mesmo jeito que eu jogo. Eu acho que esse negócio assim do ping, ele não é o rei no lobby. Porque a noção de jogo é muita diferença, sabe? Mesmo que tu pegue, tipo, um tryhard aqui. É, os outros caras não vão ser nível, ter o nível, tá ligado? É difícil. Quando tu não joga contra a party, principalmente nesse jogo, dificilmente tu vai cair contra, tipo, eu vou cair contra seis caras no outro time do meu nível ou melhor. Vai cair um ou outro de vez em quando, acontece. Mas, tipo, pra ter um lobby assim que realmente isso fosse fazer diferença, tinha que ser todo mundo no mesmo nível ou assim, mano. Então, como eu já tenho muita noção de jogo, não vai rolar tanto. Deixa eu mandar aqui. Não! Meu Deus, o cara é cego, velho. E aí, eu pego aqui porque essa sala é fácil, tá ligado? Não foi a questão do... Do ping, pô. Tipo, a noção de jogo é o rei no ping-loves. A mata é mais rala.